Oi meus amigos, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito do pipé universal. Esse pipé universal foi desenvolvido pela equipe da CO2 Brasil para todo tipo de carabina, desde que tenha 3 cm máximo aqui de largura. Serve em qualquer cilindro, em qualquer cano, desde que tenha no máximo 30 mm. Esse pipé é confeccionado todo em aço, todo em aço, carbono. É anodizado, vocês podem ver que a anodização é muito boa, é feita a quente. E é um pipé que foi desenvolvido para operar apenas com as mãos, sem a necessidade de qualquer tipo de chave. Você gira, coloca-se o cano aqui dentro dos dedos e aperta. Você faz o ajuste desde 16 mm, que é esse aqui, até 30 mm, que é a máxima de abertura. Altamente ajustado. Esse ajuste também tem um parafuso aqui, você solta-se assim, que o pipé vai ficar móvel. Gira para lá e gira para cá, está vendo? Bem bacana. Outro item que é muito importante é o ajuste aqui. Você solta-se com a mão aqui. E ele faz essa posição, você aperta novamente. Olha só. Está vendo? Olha que bacana isso aqui. Então ele fica ajustado com a mão. Basta você apertar, como é aço, ele não vai estragar. E também pode voltar para essa posição traseira aqui. Aqui também. Então ele tem três posições de ajuste. Tudo feito com a mão. Então ele vai ficar nessa posição, nessa posição em pé e nessa posição aqui para trás. Outro ajuste é esse ajuste aqui. Esse apoio de solo, ele é feito em polincetal. É como se fosse um plástico. Na verdade é um plástico com resistência de alumínio. Que não arranha, não danifica nada. Então você pode colocar até em cima do capô do seu carro que não vai danificar. Ele tem um ajuste também manual aqui. Você vai soltar. Olha só. Você vai soltar, ele vai ficar bem longo. Olha o tanto que você ajuda. E tem essa outra contra-porca aqui. Que você vai dar pressão. E aí ele vai ajustar. Então em terreno irregular isso é muito útil. Porque você tem um ajuste milimétrico desse pipé. Esse pipé é sucesso de venda. Ele foi desenvolvido através de uma necessidade que todos os atiradores têm. Em poder retirar o pipé rapidamente. E colocar o pipé rapidamente. Sem a necessidade de furar coronha. Sem a necessidade de você comprar alguma peça para adaptar a carabina. É muito fácil de utilizar. É muito fácil de ajustar. E ele é leve, pequeno e compacto. Esse pipé aqui é show de bola. Esse pipé foi desenvolvido pela nossa equipe. Em especial ao Odimar. O porquê que a gente desenvolveu esse pipé universal. Primeiramente. Que os pipés importados. Os pipés de qualidade. Não são universais. Então você tem que achar o pipé que serve certinho na sua carabina. E acaba pagando o cara. E às vezes também nem te atende ao que você precisa. Esse não. Esse vai atender a tudo que você precisa. Tem até amigos nossos utilizando em fuzis. Em carabinas 38. E estão adorando. Estão gostando muito desse pipé aqui. E eu acredito mesmo que deve ter sido muito boa a aquisição. Porque senão eles teriam reclamado. Até hoje nenhum reclamou. Então está aqui o pipé universal. Muito fácil. Muito prático. E muito fácil de ajustar também. Muito obrigado. Até a próxima meus amigos.